Hoje vamos abrir 13 box do Mousehound, tá? Torçam por mim, vou mostrar pra vocês aqui, postei até lá no grupo, a gente tem um grupo de conversa aqui free, tá? Dá uma entrada, o link tá aqui na descrição, é só entrar, trocar uma ideia, lá não é permitido você ficar, sair divulgando qualquer coisa, tá? Então é pra você conversar, se você conhece aí a índole do canal e o que a gente preza, então é um grupo mais sério, tá? Não é um grupo que você vai lá e toca o terror não, já aviso isso pra vocês, beleza? Então o link tá aí na descrição caso você queira entrar no grupo, tá? Então aqui tá aqui o grupo, eu postei lá, olha só, a gente tem alguns tipos de box, temos as box lendárias, que eu não comprei, que vem 100% de chance de vinho lendário, tá? Tá por volta de 650 dólares no Marketplace, temos a épica, a box épica, que é 99% de vinho épico e 1% de chance de vinho lendário, tá? Tá por volta de 150 dólares, tá? Temos a box rara, que é 96% de chance de rara, 3,7% de épico e 0,3% de lendário, e depois eles lançaram as boxes, Pelo que parece, eu ouvi dizer, eu não tenho certeza disso, que eles conversaram com o economista e realmente chegaram a entender que lançar box, que venham mais sortidas, vamos dizer assim, mais com relação à sorte, é melhor pro projeto, porque a galera vai gastar mais pra poder ter algo melhor, né? Então, lançaram a Genese Booster e o Heroic, só que a Genese, ela tem 57% de vinho comum, 31% de vinho raro, 10% de vinho épico, 1,25% de vinho lendário. Já a Heroic é um pouco pior, tá? Vem 66% de comum, 25% de raro, 8% épico, 1% lendário. Aconteceu uma coisa muito legal, um amigo meu, eu entrei nas duas whitelists, né, da Genese e da Heroic, só que eu não comprei tudo, eu abri mão pra dois amigos que não conseguiram entrar na whitelist e queriam comprar, então eu comprei só uma quantidade, em uma eu comprei 6 e na outra eu comprei 7, tá? E um amigo meu que comprou 3, ele abriu as 3, veio um lendário, veio um épico e um comum. Ele tirou um lendário de 1% de chance e depois um épico de 8% de chance. Então, estourou, tá ligado? Agora ele tá na difícil situação se vende o rato ou mantém o rato. Eu falei pra ele, se não tiver precisando muito de dinheiro, vende o rato, mas se não tiver, eu acho que talvez valha a pena manter. Estamos aqui no site, então eu vou começar mintando os heróicos, tá? Então torçam por mim, eu tô esperando que venha aí pelo menos dois épicos, tá? Eu vou abrir 13 boxes, então o épico tem de 8 a 10% dependendo da box. Tem que vir um pelo menos, né? Mas se vir em dois, melhor. Eu tô pagando duas taxas, tá? Uma deve ser pra aprovar e a outra deve ser o mint. E acredito que a partir de agora eu só vou pagar uma taxa pra poder mintar ele na blockchain, tá? Vamos ver o que vai vir pra gente. Eu acho que deveria mudar de tela, né? Eu vi... Aí, ó. Mudou de tela. Torçam por mim. Não sei se o som tá alto ou se tem algum som. Não tem. Loading, load, load. Eu vou ver se nos próximos... Eu peço pro editor dar uma cortadinha aí pra ficar mais enxuto o vídeo. Mas vamos lá. Já pensou um lendário de cara assim em comum? Tá. Então o comum, ele tem um número aqui do NFT, tá? Ele tem aqui o que que ele é. Ele pode ser ganancioso, ele pode ser fedido. Então vai vir aqui a característica dele, que essa característica você vai poder combar com outros ratos do time. Então eu não sei se é melhor ter vários da mesma característica ou ter de características diferentes pra poder formar o time. Então eu não sei dizer, tá bom? Então a gente volta pro inventário. E eu vou pedir aí, ó. Já aparece o nosso rato aqui no inventário. Então já não tivemos sorte. Vamos abrir todos os outros. Talvez tenha uns cortezinhos aí do editor, né? Porque senão a gente não tem mais o que falar. É abrir box. É abrir box e torcer. Então, editor, corta essa parte aí. E vai eu clicando na box e o rato aparecendo. Ah, comum. Com o quê? Comum? Eu vou chorar. Eu não quero tudo comum, não, jogo. Na moral, cara. Ah, eu tô com muito azar, cara. Eu não lembro quando eu tive uma sorte realmente grande, assim, em algum jogo NFT de, porra, pegar algo pico, assim. Eu não lembro. Simplesmente não lembro. Cara, três comuns, velho. Qual a chance? Tem 50, 60% de vir chance de vir comum? Então a cada dois, tinha que vir um que não fosse comum, cara. Não, tá errado isso. Tá errado, tá errado, tá errado. Não, 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 não. Tá errado. Eu tô perdendo dinheiro de taxas. Daí tá errado. Lembrando, vai ter uma outra whitelist antes do lançamento do PVE. Eu tenho minhas preocupações com esse PVE. Não acredito realmente que eles vão estragar o jogo, né, porque tem uma quantidade de ratos limitadas. Espero que a premiação desse PVE não seja muito grande, tá? Seja uma forma deles testarem algumas coisas, o funcionamento da blockchain, de jogo e tal. Mas que seja pequena pra que não comprometa o jogo no futuro, né? Ah, ah não, cara. Não, 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 não. Quatro? Quatro comuns? Tá, eu tô abrindo a Heroic. A Heroic tem 66% de chance de vir comum. Então a cada três, eu tinha que abrir alguma coisa que não fosse comum. Tá me devendo o jogo. Vocês estão, matematicamente, vocês estão me devendo. Ah, é sorte. Não quero saber de sorte. Quero saber matematicamente. Só se vir um lendário. Aí eu não quero mais saber de matematicamente. Porque matematicamente, pra eu ganhar um lendário, eu tenho que abrir 100, tá? A matemática é boa quando ela me ajuda, entendeu? Quando ela pode me atrapalhar, ela não é boa. Aí a sorte é boa. Vamos lá. Um raro. Tá, vai. Um raro, legal. Ele tem dois status aqui. Às vezes vem raro que não vem dois status aqui, né? Como se fosse duas profissões. Então, ok. Lembrando, rapaziada. Se você tiver coisas que, por exemplo, esses daqui são NFTs que você vai utilizar. Mesmo que você entrou, é importante você entrar nos jogos com uma outra carteira que não seja só a principal. E depois, claro, você possa transferir, né? Se for jogo realmente NFT, porque tem uns jogos aí que você manda tudo pro servidor do cara. E, na verdade, não é NFT. É pseudo NFT. Então, é importante vocês, depois que tirarem seu NFT, mandarem uma carteira segura, tá? De preferência, uma carteira, né? Conectada à Metamask, que tenha dois FA. Uma Trezor da vida, uma Ledger da vida. Então, tem os links aqui na descrição caso você queira adquirir uma wallet. Em breve, eu vou estar com uma wallet aqui. Vou fazer vídeo mostrando como utilizar ela, tá? Mas, se quiser adiantar, já faz sua compra aí, tá? A minha tá a caminho. Vai chegar, mas provavelmente vai chegar só depois do carnaval. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor. Comum. Pô, é um comum bonitinho, cara. É um comum bonitinho, tá? Esse comum eu gostei. É o último heróico, depois a gente vai pra Gênesis, tá? Vou nem olhar. Esse eu vou fazer sem olhar. Eu acho que já foi, né? Não, tá indo. Eu tô olhando o cantinho daqui. Eu vou fazer sem olhar. Ficou branco a tela. Não deu muito certo. Tá, zeramos a boxe heróica. Foi uma bosta, tá? Foi uma bosta. Um raro e cinco comum. Desculpa, foi uma bosta. Provavelmente perdi dinheiro aqui. Faz parte, né? Faz parte. Agora vamos na Gênesis pra ver se vai compensar. Então, nossas esperanças estão aqui. Temos seis boxezinhas pra abrir. Nossa, caiu alguma coisa no meu olho. É pra não ver o que vai acontecer, né? Por favor. Ó, eu vi um símbolozinho lendário, hein? Tá lá. Comum. Não é possível que não vai vir um épico. Não é possível, não é possível, não é possível. É possível, né? Porque eu tô falando que não é possível, então vai ser possível não vir, né? Ah, tô triste, rapaziada. Tô triste. Se alguém aí tiver dez lendários, quiser doar um lendário pro canal, eu agradeço. Lembrando que no futuro, quando tiver castelo, provavelmente vai fazer uma pool aqui no canal, tá? E quem for membro, vai ter preferência na pool, provavelmente. Opa, um rarinho. Vai ser cobrado uma porcentagem menor pra quem for membro, beleza? Ó, um raro. Nice. Ok, ok. Já tá vendo os NFTs do canal, tá, rapaziada? Eu vou fazer um vídeo mostrando como comprar. Eu acho que ficou confuso. Nem todo mundo sabe mexer direito em blockchains e levar dinheiro de uma rede pra outra. Ainda mais que tá vendendo lá na OpenSea da Mati, que eu já fiz um vídeo aí. Você ganha acesso como se fosse um membro vitalício, né? Enquanto você tiver o NFT. E também tem essa possibilidade de participar das pools, né? Ter preferência nas pools com uma porcentagem menor de administração cobrada, tá? Quando vier público, eu vou cobrar uma taxa de administração maior. Épico. Pô, é isso, cacete. Épico. Um épico, pelo menos. Um épico. Era o que eu precisava. De 13, eu tinha 10% em uma, 8% em outra, tinha que vir um épico pelo menos, não é? Tô menos triste, tá? Mas você não me deixou feliz, jogo. Só tô menos triste, ok? Vamos lá. Temos mais três. Mas você ainda tem chance de me deixar feliz, tá? Vocês devem achar que eu sou meio louco falando com o jogo, né? Ele vai me deixar feliz ainda. Vem um épico, vai vir outro. Porque até agora, se eu tomar tudo, eu acho que não se pagou o que eu gastei, não. Ainda mais que eu comprei com o MHT mais lá em cima, né? Mas eu tô acumulando MHT porque eu quero comprar o castelo. Eu mesmo vou comprar cotas. Que nem eu fiz com o Gala, né? Que eu sou cotista do... Da pool que eu fiz, né? No castelo, eu também quero ser cotista. Pra eu poder, né? Desfrutar de uma porcentagem ali dos ganhos. Comum. Ele tá deixando pro último, lendário. Ele é um cara brincalhão, pô. O Pedro é meu parceiro. Nunca conversei com ele. Mas é meu parceiro. Ele... Ele... Ele tá brincando comigo. Ele vai deixar ali pro final. Ele vai falar assim... Toma, vai. Toma. Botei na tua mão aí. Eu vou falar... De papo estranho. Vou falar... Não, pode vir. Pode botar aqui na mão do pai. O pai vai cuidar bem. Hã? Hein? Vai ser no último. Esse daí vai vir em comum. Vem em comum logo. Porque aí... Tá, vem um raro. Vem um raro. Vem um rarinho. E agora, rapaziada? É o último. Mas antes de ser o último, pausa aqui pra propaganda, né? Pra falar aí do meu Instagram. Se você não me segue, passa lá. Ramon Underline Cunha. Você vai ser muito bem-vindo lá. Manda mensagem. Nem sempre consigo responder todo mundo. É... Em mensagem privada. Mas abri uma caixinha de pergunta lá pra você tirar as dúvidas. Mas postei aqui uma matéria falando sobre o CTO da USDT, o Paolo, velho. Ele se juntou com o prefeito pra fazer uma palestra, um grande anúncio pro futuro. Então eu estou especulando que teremos uma cidade na Europa que vai começar a aceitar criptomoedas, o USDT, tá? Vai abrangir se funcionar o modelo lá. A gente pode ver outras cidades copiando. E quem tiver posicionado em criptomoedas pode se dar muito bem. Eles vão fazer uma live ao vivo dia 3 de março, 1 da tarde, já horário aqui do Brasil. Esse QR Code aqui é só você ler que você vai ser encaminhado pro link. A live vai ser no YouTube. Então eu vou estar assistindo. E eu aconselho vocês a acompanharem pra saber do que se trata, tá? Eu acredito que seja isso. Tomara que seja. Vamos ver o que vai rolar. Suave? Agora voltando, meus queridos, voltando. Última box. Só peguei um épico. Eu pensei em virar a cadeira, mas eu não vou virar a cadeira. Eu vou olhar nos olhos do jogo, do site, do rato. Mais um épico. Se vier um raro, ok. Mas mais um épico, um lendário. É agora. Hora da verdade. Momentos de tensão. É um comum. É um comum. Então foi isso, rapaziada. Tirei um épico. Deixa eu voltar aqui pro inventário pra gente dar uma olhada. Eu tirei um, dois... Tirei três raros, um épico. Então dá quatro. E nove comuns. Tá? Quando tiver a whitelist, vai ter uma próxima whitelist. Eu também pretendo comprar. Tá? Eu vou comprar aí. Vou tentar comprar as dez. Vou comprar oito, sete. Se algum amigo não conseguir entrar na whitelist e quiser comprar, eu abro. Como sempre, eu abro mão ali. Pra participar. A gente é desses, né? Então, esses ratos aqui, tomara que tenham as chances de a gente fazer como escolinha quando sair o PVP, né? Pra poder, as pessoas que já tem time comigo, ou que tem algum time da escola, ter oportunidade de pegar um ratinho aí na mão. Tá? Então é isso, tá? Agradeço aí a presença de vocês. Peço pra vocês deixarem o like, se inscreverem. Se puderem compartilhar esse vídeo aí. Você interagindo, comentando, deixando o like. Esse vídeo chega a mais pessoas e ajuda o canal. Tá bom? Muito obrigado. E não só, deixa eu fazer o anel. Não só ajuda o canal, mas ajuda também pessoas que estão chegando nesse mundo de NFTs, né? Porque vocês sabem que tem muita desinformação, tem muito lua, tem muita coisa desse tipo. Então, o cara que tá entrando, eu acho que antes dele ir pra esses lugares aí, pro lado obscuro, seria interessante ele passar por um canal que eu acredito que respeite mais, né, a visualização dele. Beleza? Tamo junto. Valeu, abraço. Fui!